Boa noite. Boa noite, professora Priscila, tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite, alunos, alunas da disciplina de Teoria e Metodologia da Alfabetização. Hoje iniciamos a webconferência da nossa disciplina, então. Obrigada, Sirlene. Vamos lá. Vamos iniciando com você só no ambiente, né? Vamos aprender um pouco com a professora Priscila. Professora, eu recolhi algumas questões na sua disciplina e sempre a gente tem que ter um rumo, um norte e um planejamento, né? Falamos isso em alguma coisa em didática, né? Mas a primeira pergunta, o que é a alfabetização e o letramento? São conceitos distintos ou podemos compreendê-los de forma integrada? Bem relevante essa pergunta, é uma temática que nós abordamos na nossa disciplina, né? E é importante que a gente reflita sobre esses conceitos, né? Então, alguns autores, como a Magda Soares, né? Por exemplo, ela faz uma distinção entre a alfabetização e o letramento, né? Ela acha interessante fazer a distinção, porém, compreende que eles são interdependentes, eles são interligados, né? Para a autora, é importante que os professores alfabetizadores, né? Que os educadores, eles entendam o que significa a alfabetização, qual é o sentido do letramento, para que dessa forma eles possam ser articulados na prática alfabetizadora, né? Na concepção que nós temos atualmente de alfabetizar letrando, né? Então, nesse sentido, a alfabetização seria o domínio ativo e sistemático do código alfabético, né? Seriam as habilidades, então, de ler e escrever a apropriação do código escrito, dos mecanismos também de escrita, né? O processo de codificação e decodificação. Ou a compreensão, o estabelecimento da relação entre o fonema, que é o som, né? E os grafemas, que são as letras ou os desenhos das letras. Esse seria o conceito de alfabetização, né? Compreendendo essa distinção aí. O letramento, digamos que ele é uma ampliação do conceito de alfabetização. Compreendendo a alfabetização, então, como esse domínio do código, nós observamos que isso se dá no ambiente escolar, né? Na educação formal. E o letramento, ele amplia isso para ambientes não formais também. Que o aluno, né? O indivíduo, ele vai ter contato com a leitura escrita em diversas situações. Então, o letramento, ele é compreendido como aprendizagem social histórica da escrita, né? Da leitura e da escrita e os usos que nós fazemos disso no nosso cotidiano, nas nossas práticas. Então, conforme ainda a Magda Soares comenta, o letramento, ele é a consequência da ação de ensinar e também de aprender a leitura e a escrita e o uso que nós fazemos disso socialmente. Saber ler e escrever, né? Está relacionado a essa concepção, tanto da alfabetização quanto do letramento. Nós temos, por exemplo, a Emília Ferreira, que ela faz um conceito diferente do que a Magda Soares propõe. Não diferente, mas para ela nós não podemos distinguir a alfabetização e o letramento. Não podemos compreendê-los de modos separados, né? Porque para ela, o próprio conceito da alfabetização vai além do domínio do código escrito, né? Então, as práticas, os usos sociais que nós fazemos já faz parte do conceito da alfabetização. A Magda Soares, ela traz essa distinção, como eu falei anteriormente, mas só para ressaltar, mas ela não considera que esses conceitos, que esses processos se dão de modos separados, dissociados. É importante que compreendamos esses dois conceitos para que possamos articulá-los nas nossas práticas, né? Articulá-los. E a Emília Ferreira é contra essa separação conceitual, porque ela considera que essa distinção pode acarretar em práticas separadas, segregadas, né? Em que, inicialmente, nós compreendamos, então, que é necessário que o aluno tenha o domínio do código escrito para que depois ele possa fazer o uso social disso, né? Então, é por isso que ela considera que não podemos separar esses dois conceitos. Professora, só um parêntese aqui. A interpretação não faz parte dessa alfabetização, literalmente. É somente ler a leitura dos códigos. Isso, só uma dúvida aqui que surgiu na minha cabeça. A interpretação textual, você disse, por exemplo, a interpretação do que se lê, a compreensão, faz parte dessa concepção de alfabetizar letrando, né? Então, além do domínio do código, que o aluno, que o sujeito, ele seja capaz de compreender, de interpretar, de utilizar isso, só se não, somente como um processo mecânico, né? Que vai ser reproduzido. Obrigada, professora. São curiosidades que a gente, às vezes, vem na cabeça da gente, a gente gosta de compartilhar, não só com a professora que explica, né? Com o auxílio dos autores, mas com os alunos também. Professora, você poderia falar um pouco mais sobre a psicogênese da língua escrita? Uma palavra diferente, essa daí bonita até, né? E quais as consequências desses assuntos para a alfabetização? Sim, na verdade, também acho que tem um texto lá na disciplina que foi sugerido como complementação do conteúdo. Então, a psicogênese da língua escrita, ela é um livro, né? Escrito por Emília Ferreiro e por Ana Teberosky, como resultado dos estudos que elas desenvolveram na Universidade de Buenos Aires, lá em 1974. A Emília Ferreiro, ela foi orientanda de G.P.A.G., né? Então, ela trouxe algumas concepções de P.A.G. também para os seus estudos. E esse livro, ou o resultado, então, desses estudos, eles trouxeram um grande marco aí na transformação, na compreensão mesmo de como a criança aprende, né? De como a criança pode ser alfabetizada, que está relacionado com a concepção construtivista que nós temos e tivemos, né? Principalmente a partir da década de 1980, chegou aqui no Brasil. A ideia norteadora da psicogênese é que a criança, ela não chega vazia na escola. Ela tem já o seu saber, o seu conhecimento, né? Sobre várias questões e também sobre a própria língua, né? Já que a língua escrita, ela não é um produto somente do contexto escolar. Ela faz parte da cultura, ela é um produto cultural, né? Então, esse é o ponto de partida para os estudos da psicogênese. De acordo com a psicogênese, então, a apropriação da escrita, ela se acói em algumas hipóteses que a criança constrói, né? Ou adulto também, porque é o processo de apropriação da leitura e da escrita, que são baseadas em alguns conhecimentos prévios que o aluno tem, né? E esses conhecimentos prévios, eles dependem da interação social do aluno, né? Das vivências das suas experiências do seu cotidiano. Então, essas hipóteses não vão ser sempre iguais, né? Para todos os alunos. Essas hipóteses, elas trazem algumas informações relevantes para o professor alfabetizador. Até mesmo como ponto de partida do seu trabalho e para direcionar ele aí, né? No processo de alfabetização. Uma outra contribuição bastante relevante é essa compreensão do erro da criança como um erro construtivo, né? Compreendendo que a criança vai passar, ou o adulto vai passar por algumas hipóteses para ter o domínio, né? Da leitura e da escrita, o erro é uma tentativa de acerto. Por isso, o erro construtivo. Então, essa foi uma contribuição bastante grande também para a alfabetização aí de modo geral. Essas hipóteses, né? Elas são separadas didaticamente no livro, né? E que nos auxiliam a compreender melhor o processo da alfabetização. Então, nós temos inicialmente a fase pré-silábica, né? Que é quando o aprendiz ou a criança ainda não compreende que os sons das sílabas, né? Que a criança ainda não compreende que a escrita representa os sons das nossas palavras, né? Das palavras que nós falamos. A criança não tem esse entendimento ainda, né? Mas ela tem algumas hipóteses, ela realiza algumas experimentações. Então, na sua escrita, na sua tentativa de escrita, ela vai usar sinais gráficos junto com desenhos, por exemplo, né? Que é as experimentações que ela faz na tentativa de construir aí uma escrita. Nesse sentido, nessa hipótese pré-silábica, nós não conseguimos compreender o que a criança escreve. Só ela compreende, né? Então, para entendermos o que ela escreve, nós temos que perguntar o que ela tentou representar nessa escrita. A próxima etapa é a hipótese silábica, né? Que é a psicogênese da língua escrita atrás. Que é quando o aprendiz, né? Aí, o alfabetizando, ele compreende que existe, né? Ele percebe os sons das sílabas e percebe também esses segmentos da palavra ser escrita. Mas ele supõe que uma letra pode representar uma sílaba em algumas escritas, né? Que pode ter um valor convencional, o valor sonoro convencional ou não. Então, nessa hipótese, nós percebemos que a criança escreve ali, através da hipótese silábica, quantitativa e qualitativa. A quantitativa é quando ela compreende, né? Os sons da palavra ser escrita. Por exemplo, a palavra elefante. Ela compreende que tem quatro sons diferentes, né? Que são as quatro sílabas. Aí, para ela tentar representar essa palavra, ela vai utilizar quatro letras, né? Pode ter um valor convencional ou não da palavra elefante, né? Ela pode usar a palavra B, N, B, A para representar elefante. Ela utilizou quatro letras, né? Que representam os quatro sons da palavra elefante. Ou ela pode também representar isso com um valor qualitativo, né? É quando as letras que ela representa estão relacionadas com o valor sonoro da palavra, né? Das sílabas do elefante. Por exemplo, ela pode representar o E, o L para representar o L, o F para representar o FAM, e o T para representar a sílaba T, né? T e o E. Então, ela está construindo as suas escritas, o seu processo aí. Na próxima etapa que nós temos, a hipótese, né? É a hipótese silábico-alfabética, que é o momento de transição entre a fase anterior, né? E a posterior, que seria a hipótese alfabética. Nesse processo, na hipótese silábico-alfabética, a criança representa algumas sílabas completas, né? Com um valor sonoro, ou algumas sílabas parciais também com uma letra. Então, tem essas duas formas de escrita na hipótese silábica-alfabética. Então, a própria palavra elefante, a criança pode representar o E, o L e o E mesmo, né? O E, L e o F e o T, para representar o elefante, né? Então, tem essa... Ela usa de modo simultâneo. E a próxima hipótese, nós temos a hipótese alfabética, que é quando a criança compreende mesmo o princípio alfabético, né? E, aos poucos, ela já compreende também as unidades menores, né? Das sílabas. E, gradualmente, ela vai estabelecendo a relação entre os grafemas, tá? Então, seria o momento que a criança está alfabetizada e vai, né? Gradualmente ampliando esse processo. Professora, lembrei aqui, por isso eu perguntei de interpretação. E, quando eu fiz a alfabetização, depois fiz o magistério, Então, tinha os métodos da alfabetização, o método da abelha, as cartilhas, e depois tinha... Eu tinha que confeccionar, num determinado tempo, alguns materiais de alfabetização, que eram, tipo, joguinhos em cartolina, recortar, desenhar. Eu me lembro, né? Vagamente disso daí, né? O que você tinha que... Tinha era, parece que estavam no tempo, os métodos de alfabetização. Eu me lembro da abelinha. Isso era bem concreto na minha cabeça, né? Mas eu não peguei isso. Mas eu peguei uma fase engraçada. Quando eu estava no terceiro ano, a professora estava ensinando sobre a pororoca, né? Aí ela passou um filme, não me lembro bem. Daí eu perguntei, professora, a pororoca morte? Foi muito engraçado. Porque, assim, foi a minha interpretação daquele momento, daquela imagem, daquele filme, porque eu vi uma cobra. Porque, assim, eu vi as águas, né? Mas no meio eu consegui enxergar uma cobra. Então, foi a minha interpretação daquele perguntado, professora, né? E quando você falou da vivência da criança, né? Ela colocou aquela vivência do animal cobra, que estava ali no meio, com aquela figura, e interpretou que talvez a pororoca podia ser uma cobra, né? Então, como você diz, essa psicogênia explica bem isso daí. A criança tem uma vivência, ela traz para a escola, né? Então, você entra com a alfabetização das palavras corretamente colocadas para as coisas nesse momento. Seria mais ou menos isso, né? Quantas coisas que a criança, por exemplo, no mundo da criança, a gente acha, mas isso é fácil, mas para a criança, com a vivência que ela teve lá, na familiar, na condição social dela, seja lá o que for, é diferente isso daí, né, professora? Então, Patrícia, você acho que resumiu bem o que nós estamos falando a respeito da alfabetização e do letramento, né? Então, é compreender a alfabetização para além desse processo mecânico, né? De repetição ali do código, mas que as atividades que sejam proporcionadas para a criança sejam atividades que façam parte do seu cotidiano, que a criança veja sentido naquela atividade que está sendo desenvolvida, né? E que ela se perceba como parte dessa cultura letrada. Então, você trouxe o seu exemplo aí, né? Da pororoca. Então, às vezes, nós utilizamos aí as cartilhas ou livros didáticos com textos, com palavras que não fazem nenhum sentido para a criança, né? De repente, essa palavra, a professora poderia trabalhar a partir dessa palavra, uma pesquisa. Então, vamos pesquisar o que é pororoca, né? Para que a criança realmente, né, não se sinta só como um espectador, mas que tenha uma compreensão também, né, geral do que está sendo trabalhado. Uma compreensão maior, né? Não só como um código mesmo, não só como esse código. Obrigada, professora. Bons momentos, passamos aqui de nossas lembranças de alfabetização, né? Professora, na perspectiva de alfabetização, como alfabetizar na perspectiva do letramento? Ou alfabetizar letrando, né? Poderia só colocar umas explicações aí para a gente, porque quando a gente é criança, esse mundo parece que, sinceramente, em uma opinião pessoal, eu tenho uma memória de elefante, né, que você falou a palavra. Eu lembro da minha professora de primeira série, da segunda, né, que elas alfabetizaram, gente, e era aquela repetição do A, E, O, U, e assim ia, né? Todo aquele processo mecânico, depois juntamos as letrinhas, né? Então, esse processo, assim, fica muito claro para mim, mas ficava muito longe da minha vivência, porque, na verdade, eu falava, porque era tagarela, né, não deixo de ser, né, falava, conversava bastante, mas, assim, a conexão entre aquilo que a professora fazia, o letramento, apresentava para nós como se fosse sistemático essa aprendizagem, de som, a sílaba, a letra, o alfabeto, ficava muito longe dessa conexão, né? Mas, tá, mas chegava o final do ano, a gente já estava meio assim, não estava, né? Então, só uma perspectiva dessa, a perspectiva de alfabetizar letrana, né? Bom, então, vou usar esse exemplo que você acabou de falar, né, de trazer aí para a gente compreender como que é essa perspectiva, né? Então, entender que é importante que se trabalhe o domínio do código, não podemos fugir disso, porque o sistema de representação, de representar a fala é complexo, né? O sistema alfabético, a compreensão é complexa. A criança não vai aprender a ler e escrever somente com o contato com a escrita, né? Só o contato com o livro ou com situações reais que fazem parte do cotidiano dela, histórias, só esse contato não vai ser suficiente para que ela aprenda a ler e a escrever, né? Mas é importante, ele é importante, né? Essa relação entre a alfabetização e o letramento é aliar esses dois processos, né? É aliar o domínio do código, que é importante, né? Para aprender a ler e escrever, a criança precisa dominar o código alfabético, precisa fazer a relação entre o fonema e entre o grafema, né? Mas que isso não se torne um processo que se reduza a isso. Mas as atividades que sejam proporcionadas façam parte da vivência da criança. Você citou aí alguns exemplos, né? E o que nós vemos, o que nós víamos nas cartilhas e que ainda temos alguns materiais didáticos, né? Que sejam além disso, além lá do Ivo viu a uva, né? Mas como, o que que Ivo viu a uva tem relação com o cotidiano da criança, né? Como ela vai se perceber parte dessa cultura letrada, né? Então, alfabetizar letrando implica o educador, né? O alfabetizador compreender que a leitura e a escrita, eles trazem consequências socioculturais para a criança, né? São, para o adulto também, né? Novas práticas sociais, novas práticas culturais, novos modos de ser e estar na sociedade e de se inserir nessa cultura. Nós vivemos numa cultura letrada, né? Além disso, traz algumas consequências linguísticas também, né? Porque o convívio com a língua escrita interfere também na língua oral. Então, a criança vai ampliar mesmo o seu vocabulário, vai trazer algumas consequências nas próprias estruturas linguísticas, né? Então, está relacionado também a questão linguística. Ainda é importante considerar que o letramento, ele proporciona novas formas de inserção cultural. Quando a criança está alfabetizada nessa perspectiva, ela se insere de um modo diferente, né? Na sua sociedade. Como eu falei anteriormente, além de tudo isso, nós temos que ter claro, né? Isso, que a escrita alfabética, ela é o registro de sons e que é um sistema complexo. Só esse contato, como eu falei anteriormente, que a criança esteja num ambiente alfabetizador, como nós ouvemos ou ouvimos, né? Não é suficiente. Ela exige alguns fundamentos, que são fundamentos cognitivos, linguísticos, né? Fundamentos fonológicos. E isso, né? Para isso, eu preciso de um trabalho sequenciado, eu preciso de um trabalho sistemático na alfabetização, né? É necessário, então, que o professor organize práticas de leitura e de escrita para além do domínio do código. Então, essas duas questões precisam estar relacionadas, né? O ponto de partida é as práticas sociais, é o contexto social, é o que o aluno já sabe, é a vivência que o aluno tem a partir da sua inserção na cultura letrada. Professora, a gente volta um pouco no tempo, né? Recordando da escola de primeira quarta, né? Então, são memórias, assim, maravilhosas, em que você relembra dos seus amigos daquele tempo, do bolo do aniversário, do salgadinho, da professora lá letrando, às vezes insistindo na pronúncia do A, e, às vezes, 10, 20 vezes, 30 vezes, né? E era o processo que nós tínhamos, né? Não deixa de ter hoje de repetição, mas é o processo sinâmico e sistemático, né? Desse contato com essa alfabetização e com esse letramento, né? Se viéssemos prontos, com o chip seria tão melhor, né? Mas, assim, é mais ou menos como dirigir um carro, né? Eu já comentei na outra web, né? Existem processos em que você vai fazendo um trabalho que torna a criança apta a aprender aquilo. São processos cognitivos, processos de habilidade da mãozinha a pegar na caneta, de domínio de conhecimento do corpo, que é com as aulas de recriação, né? E de socialização, né? Quantas crianças, às vezes, não têm uma socialização na escola, têm, às vezes, um comportamento agressivo, têm um comportamento, às vezes, uma criança impertinente, uma criança mais hilária, né? Porque é a característica da escola, é na escola que a gente vê os indivíduos. E eu sempre falo assim para a minha filha, filha, é assim, a gente tem que conviver com as pessoas. E o que é maravilhoso no ser humano é que nós somos diferentes, né? E é na escola que você aprende. A escola é só parte da sua vida sistemática, onde você vai aprender, você vai letrar, você vai ter as coisas sistemáticas para você devolver um papel, para entrar na universidade, para dizer que você tem o segundo grau, de uma forma organizada, né? Foram as políticas educacionais criadas. Mas a escola é um pedacinho da sociedade. O indivíduo que está lá, ele vai amadurecer, vai amadurecer, vai aprender a ler, a interpretar e ser o nosso representante na sociedade. Então, não muda, então. Eu acho isso tão maravilhoso, nós como os professores, a professora, não em sala de aula, mas como pedagoga, que tem o contato humano, é tão bom diante de todos esses problemas que nós temos educacionais, com dificuldades com os alunos, com dificuldades com o aparelhamento da escola, com salários. Mas, assim, eu não trocava essa minha profissão por qualquer outra coisa. Porque é uma profissão maravilhosa. Por quê? Nós estamos sempre tendo um contato com o aluno. Por, às vezes, algumas experiências boas, outras nem tanto, mas nós estamos aí, né? É na escola que todos os problemas da sociedade, da alfabetização, da não alfabetização, do desemprego, da desestrutura familiar, é na escola que acontece. Por quê? É na escola que eles têm liberdade de se abrir. Então, algumas professoras, algumas pessoas reclamam na escola pública, reclamam na sala de aula, reclamam no tipo de colégio, mas, assim, eu sinto como aluna, porque eu acho que sou uma eterna aluna, sempre vou aprender, eu não sei tudo, e aprendi com a professora Priscila também. Muitas coisas a gente reaprende, relembra, outras são inovações, são inovações incrementais, outras são inovações do processo, né? Então, eu vejo, assim, que acho que uma das profissões mais maravilhosas é ser professora, né? Então, professora, quer colocar uma coisa um pouquinho a mais? Eu tenho uma outra dúvida, sobre cartilhas, métodos de ensino, também para clarear as ideias aqui, que eu estou fora da alfabetização. Mas tem algum método de ensino, alguma cartilha que possa ser indicada? Eu não sei se existe hoje uma maneira, ou é a questão que a escola trata isso junto com o projeto político-pedagógico. Só nos esclareça isso daí, tá? Então, Patrícia, a questão dos métodos de alfabetização, a própria Magda Soares comenta em relação aos métodos que não existe um método de alfabetização. Não podemos falar em método, né? Mas em métodos, né? Já que, como você mesmo pontuou, nós vivemos em uma sociedade heterogênea, as nossas escolas, as nossas salas de aula de alfabetização são heterogêneas, ou seja, cada aluno aprende de uma forma, pode estar em diferentes etapas, né? Em relação ao conhecimento. Então, um único método não vai ser suficiente, né? É importante que o professor conheça, né? Nós temos a distinção de alguns métodos, os métodos sintéticos, os métodos analíticos, né? Que eram utilizados nas cartilhas e que atualmente não utilizamos cartilhas, mas ainda algumas escolas utilizam livros didáticos, utilizam apostilas, mas atualmente nós temos essa percepção de que a criança chega com conhecimento, né? Então, ela não chega como uma tábua rasa que vai receber esse código pronto, mas ela também como construtora do conhecimento. E, de um modo geral, esses métodos mais tradicionais de ensino, né? De alfabetização, como você mesmo trouxe alguns exemplos da sua alfabetização, né? Eles tinham como ponto de partida de que esse conhecimento, ele é pronto, é acabado e a criança chega em branco, né? Para receber esse, né? Para receber aí o código. Então, é importante que o professor conheça, que ele saiba, né? A distinção desses métodos de alfabetização e que possa relacionar isso dentro da sua prática alfabetizadora, como eu falei, né? Tem até um textinho que fala a receita da alfabetização e a alfabetização sem receita. Então, na verdade, não existe uma receita da alfabetização, né? Não existe um passo a passo a ser seguido considerando as turmas que nós temos, né? Com diversidade de alunos, alunos com dificuldades, deficiências, peculiaridades aí da aprendizagem e que talvez um único método, uma forma de ensinar não vai ser suficiente, né? É importante que o professor conheça e que modifique, adapte, flexibilize isso do acordo com as necessidades que ele observar em sua prática alfabetizadora, né? Então, realmente, talvez é importante, né? Assim, o professor pode utilizar um instrumento como apoio, né? Como apostila, como livro didático, mas não como o único material, né? Uma receita ali que ele vai seguir para alfabetizar o aluno. O ponto de partida é o conhecimento do aluno. Então, isso vai impulsionar aí, vai nortear aí as suas práticas. Professora, fazer só uma reflexão. Como seria a avaliação dentro desse processo de metodologia e alfabetização? Tem como, nas séries iniciais, fazer, assim, só uma curiosidade aqui? Então, claro, nós vivemos num sistema que exige avaliação. Nós temos que avaliar. Na alfabetização, nós temos avaliação diagnóstica, que é um instrumento muito importante para o trabalho do professor, o início, né? Para que ele possa direcionar as suas ações, através dessa avaliação diagnóstica, ele vai perceber, vai ter um panorama aí da aprendizagem da turma e das necessidades. Assim, geralmente, né? No período de alfabetização, a avaliação não vai se dar por números, né? Mas pelos conhecimentos e habilidades dos alunos, em forma de parecer descritivo, geralmente, de como está sendo esse processo de alfabetização. Então, por isso é importante o acompanhamento do professor, né? Que ele tenha um instrumento de registro dessas dificuldades iniciais, dos avanços dos alunos também, para que ele possa utilizar essa avaliação como um instrumento para que ele realmente melhore a sua prática e que proporcione a aprendizagem do aluno. Esse é o objetivo da avaliação, né? proporcionar aí a aprendizagem de todos os alunos. E cada professor, assim, cada escola tem um modo diferente de organizar isso, né? Então, geralmente, é feito um parecer no final do trimestre ou do trimestre de como é organizado a instituição aí. E o professor vai, né, colocar aí os seus registros em relação à aprendizagem, ao avanço e as dificuldades que o aluno mostrou, aí ao longo do processo, né? É importante observar que a avaliação, não só na alfabetização, mas em todos os sentidos, ela é um processo que ocorre antes, durante e depois, né? Então, eu vou acompanhar meu aluno, vou realizar essa avaliação diagnóstica, vou organizar meu planejamento, meu trabalho a partir do resultado dessa avaliação, do que eu evidenciei nessa avaliação diagnóstica, vou acompanhar esse processo, né? Porque quando nós falamos que a avaliação ela é processual, contínua, então eu avalia todo momento, né? Eu observo quais os alunos que estão apresentando dificuldades, o que eu preciso modificar no meu planejamento, na minha prática, para que realmente esse aluno avance, né? No seu processo de desenvolvimento, de aquisição, por exemplo, do código, e posteriormente, com o resultado disso, eu vou observar o que eu preciso, então, né, modificar. Então, pessoal, está aberta as questões, vocês queiram perguntar alguma coisa, professora Priscila está à disposição, e perguntar, professora, algo mais que você queira complementar, alguma coisa que você queira falar de trabalho, dos alunos, temos mais algum tempinho aí, tá? Pessoal, está aberta a perguntas, estejam bem à vontade, tá bom? Bom, então, nós estamos caminhando aí para a etapa final da disciplina, né, como atividade final, nós temos a elaboração do plano de trabalho para o uso do material didático, eu só gostaria de enfatizar que a nossa, né, da nossa disciplina, essa elaboração é apenas do plano de trabalho e não do material didático, né, é só um plano de trabalho que nós faremos. ainda não temos, a Franciele está questionando a respeito do encontro presencial, né, ainda nós não temos definido por conta da paralisação, né, então, nós ainda não não temos as, foi, as viagens desse final de semana foram canceladas e assim que nós tivermos outras informações, nós repassaremos aos tutores e aos alunos também. Então, a atividade no polo presencial seria essa retomada em relação ao planejamento, né, e a conclusão do plano de trabalho. Então, quem já tiver a possibilidade de elaborar esse plano e possa tirar as dúvidas, né, no nosso encontro presencial antes de fazer a postagem do plano, tem o modelo lá no mudo, então, vocês precisam seguir o que está sendo solicitado lá. A postagem final da disciplina que a Simone está questionando é o plano de trabalho, esse que é a atividade final, é o plano de trabalho para o material didático, que nós faríamos no encontro presencial. Esse plano, ele tem que ser postado no mudo também na na comunidade de prática, ele tem espaço para ser postado o plano. ali da Pucarana que será ainda foi cancelado Franciele, nós não temos ainda a provisão de novas datas, por enquanto as viagens estão canceladas, até nesse momento que nós temos a informação. Assim que tivermos alguma outra, né, uma outra notícia, alguma outra informação, nós avisaremos os tutores e os alunos também, até o momento está cancelado. Então, a orientação é que vocês pudessem levar esse plano, né, no encontro presencial para tirar as dúvidas e para que eu pudesse orientar vocês em relação à construção dele, né, vocês já podem levar o esqueleto, quem já organizou ou quem ainda não tem ideia, leva as dúvidas para o encontro presencial para que a gente possa organizar. Estamos com a nossa doutora Adriana Carla da Pucarana, né, Franciele, tua pergunta é bem pertinente, né, eu entendi que eu estava escutando, mas eu vou reforçar para a Andréia, professora Sandra, porque seria, talvez, a entrega no dia do encontro da professora Priscila, mas parece que foi mudado isso daí. Então, nós vou repassar essa tua pergunta, né, daí a Adriana Carla também vai fazer também uma fala depois que eu conversar com a Andréia aqui, só para não ficar na dúvida, porque ia ser um encontro presencial e a postagem com data, mas parece que foi modificada essa data, né, é isso Priscila? A data final que nós temos, então, até então, é dia 9, 9 de junho para a postagem do plano, porém, por conta do cancelamento, não sei se isso vai ser alterado ou não, caso nós tenhamos outra informação, outras datas, nós repassaremos para vocês, mas até então a data final para a postagem seria dia 9, dia 9 de junho. Então, assim, pessoal, eu estou à disposição tanto no chat, né, na quinta-feira, como por mensagem ali no Moodle, sempre que tiverem alguma dúvida em relação às atividades, ao conteúdo, estarei ali à disposição, podem me procurar e também as tutoras, tá? Tá? Pessoal, mais alguma pergunta, por gentileza? Obrigada pela participação da Silene, da Cleusa, do Francieli, do Zéias, da Simone Suba, é importante a participação de vocês, da Ceylan, então eu quero agradecer para vocês, né? E, assim, é importante esse nosso espaço de conversa com a professora Priscila, nós estamos à disposição, né? Tá. O Zéias, só um minutinho, vou passar a sua pergunta, né? A professora Priscila, lê, abre os alunos, que pode ser a dúvida também, tá? Boa noite, Zéias, você está perguntando a respeito do quadro mental sobre a contribuição de Emília Ferreira e Vigotes. Então, a atividade proposta é um mapa mental. Então, tem alguns materiais lá na plataforma, alguns textos, vídeos também, e a proposta é que vocês organizem um mapa mental a respeito da contribuição de Emília Ferreira e Vigotes para a alfabetização. O mapa mental, ele não existe um modelo único. Você pode até encontrar, mesmo na internet, alguns exemplos. É importante você fazer uma, você compreender nessa leitura, essas leituras, né? Os conceitos essenciais e fazer uma relação entre um conceito e outro. Existem alguns aplicativos na internet, ou você pode fazer ele manuscrito e escanear para fazer a postagem. É um mapa mental, então. A essência do mapa mental é você estabelecer a relação entre um conceito e outro. Então, para isso, você vai precisar fazer a leitura lá dos materiais e tentar identificar esses conceitos e fazer uma relação em forma de mapa mesmo entre um conceito e outro. Essa é a proposta. Você pode usar alguns modelos que você encontrar na internet mesmo, só para entender como que funciona o desenho do mapa mental. São palavras que vão ser interligadas e que têm alguma relação entre um conceito. mais alguma pergunta dos alunos, por gentileza? Tá bom. Obrigada pela participação. Quero agradecer a presença. Um bom final de semana que ainda não é, um bom feriado. vamos torcer para que a gente tenha notícias positivas e tudo isso daí. E sempre estamos na luta por uma sociedade melhor. Boa noite. Obrigada, professora Priscila. Boa noite, pessoal. Então, fiquem atentos às novas informações em relação às datas de viagem. E eu estou à disposição no Moodle. Tenham aí uma boa semana. E um bom queridão, tá? Tchau.